Boa tarde, Três Lagoas, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Tô chegando terça-feira com licença, hoje é feriado, mas tem A Casa É Sua? Seja bem-vindo aqui pro nosso programa de todo finalzinho de tarde, tá começando mais um A Casa É Sua. O seu programa de final de tarde ao vivo pela sua TVCHD e nós estamos ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook, JP News MS e na página Cultura e TVC. Pode ficar à vontade, pode me fazer companhia por aqui, inclusive nas nossas páginas online, mandando o seu recado aqui nos comentários da nossa live. Hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil e Dia das Crianças. Ô, coisa boa, passar o feriado na sua companhia, que delícia! E porque terça-feira é dia do nosso quadro Ter Saúde e hoje a pauta é sobre prevenção ao câncer de mamas com o Outubro Rosa e Eu Estou Temática, vestida de rosa nesta terça-feira. Tem também informações sobre acessibilidade tecnológica também. Tudo isso e muito mais no programa A Casa É Sua, que tá só começando. Faça companhia pra mim também. No ar, Ter Saúde! A Casa É Sua Ter Saúde Cultura e TVC Estamos em outubro, o mês de conscientização à prevenção do câncer de mamas. Você sabia que a campanha Outubro Rosa foi criada nos Estados Unidos em 1990? Pois é, a campanha é um dos projetos de conscientização em saúde mais bem-sucedidos do mundo. E pra nossa sorte, o Brasil oferta atendimentos e tratamentos de alta tecnologia e de graça pra essas mulheres. Pra falar mais sobre esse assunto é que o Ter Saúde de hoje recebe o médico mastologista, o doutor Luiz Otávio Zucca. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Casa É Sua, agora de cenário novo. Já era a hora do senhor vir aqui. Até que, enfim, a pandemia deixou, né, Tati? Sim. Obrigado pelo convite, mais um outubro aí que a gente inicia. E o que eu falo sempre pras mulheres e pro pessoal que tá em casa é que é um mês de conscientização, né? Não é um mês pra fazer exames. Todos os meses são pra fazer exames de mamografia e de toque de mamas. Mas é um mês que a gente intensifica a conscientização pra o diagnóstico precoce e pra o rastreamento do câncer de mamas. Como você disse, uma campanha que começou nos Estados Unidos. Lá é uma campanha muito forte, que tem maratonas, tem eventos esportivos, né, em alusão ao Outubro Rosa. E no Brasil a gente tem essas campanhas e nós, médicos mastologistas, a gente tem que levar a orientação pras pacientes, pros familiares dos pacientes, pra que a gente tenha uma prevenção maior aí dessa doença. Doutor, justamente sobre a doença, como que é a incidência aqui em Três Lagoas? São muitos diagnósticos aqui em nossa cidade, entre as moradoras? Sim, Tati. Aumentou muito de uns anos pra cá. Eu estou na cidade faz oito anos e logo que eu cheguei em Três Lagoas, a gente fazia um ou dois diagnósticos por mês. É um número muito baixo, tá, pra uma população de mais de 100 mil habitantes, né. Então o ideal seria fazer de seis a sete diagnósticos por mês e é isso que a gente faz hoje em dia. Então hoje em dia a gente já atingiu esse número, às vezes a gente passa um pouco desse número, por conta da população da região e o que mais alarma nós médicos é que não é só mulheres com mais de 40 anos que está tendo a incidência dessa doença. Então com menos de 40 anos a gente tem um número de até 10% de mulheres com câncer de mamas. E isso é muito, não só aqui em Três Lagoas, não só no nosso município, mas no Brasil todo. A gente tem visto isso e as mulheres precisam se tocar, se cuidar, porque as mulheres com menos de 40 anos não façam os exames de mamografia, né, elas não fazem, mas elas precisam se tocar. Então aqui em Três Lagoas a gente atingiu um nível que a gente considera um nível bom de diagnósticos, mas ainda a gente tem diagnósticos tardios, pacientes com uns tumores um pouco avançados, muito pelas pacientes não fazerem os exames de rotina, mamografia, por exemplo. E inclusive a mamografia nesse ano de pandemia, 2020 principalmente, 2021 começou a melhorar a procura, mas ainda assim, doutor, as mulheres estão indo fazer a mamografia ou ainda estão afastadas das unidades de saúde? Isso, o que a gente viu no ano passado, né, por conta da pandemia, é que 50% das mulheres que deveriam fazer a mamografia não fizeram. E hoje a gente está vendo o reflexo disso daí. As mulheres que não fizeram, a gente está tendo alguns casos mais avançados de câncer de mamas pelo fato das mulheres terem deixado de fazer o exame de prevenção. Por isso que é importante fazer o exame. Não é que a mulher não vai ter a doença, mas ela pode descobrir a doença num estágio que a gente pode ter quase 95% de chance de cura. Então, diminuiu bastante o ano passado por conta da pandemia. Talvez foi uma coisa obscura para nós, né, médicos, a população ficou com medo, não queria sair de casa. E isso fez com que as mulheres se afastassem também dos médicos para fazer os exames de prevenção. Então, acho que isso afetou muito. Hoje está voltando ao normal, graças a Deus, essas mulheres estão voltando. Eu falo que nesse mês de outubro que começou a melhorar a pandemia e que a gente estava fazendo a conscientização, deu um boom de pacientes na clínica da mulher, na oncologia. Isso é muito bom, assim, para a população em geral. E a mamografia ficou um tempo, né, suspensa, justamente em virtude da pandemia. É um tipo de exame, doutor, que o SUS oferece aqui em Traslagoas de graça. Essas mulheres não precisam gastar para fazer a mamografia. Isso, as mulheres que não têm convênio, né, ou que não têm condições de fazer particular, elas podem fazer pelo SUS, né, tem a clínica da mulher que oferece esse exame, tem o hospital auxiliadora também, que tem a pactuação com o município para fazer alguns exames de mamografia. Então, essas mulheres não estão descobertas de fazer esse exame. Elas podem solicitar na unidade básica de saúde, não precisa ser só o médico mastologista ou ginecologista. Então, na unidade básica de saúde, deve-se pedir o exame para as mulheres acima de 40 anos. E via de regra, é rápido, doutor? Quando elas pedem, já rapidamente conseguem o agendamento ou é moroso demais? Hoje em dia, melhorou bastante, Tati. Melhorou bastante. A demanda era muito grande, que o aparelho estava com defeito, ficou um tempo com defeito, mas hoje em dia, a gente tem conseguido fazer os exames rápidos. Peço para que, se alguma paciente não conseguiu fazer em um ano, um ano e meio, que ela retorne à unidade básica, que faça a solicitação novamente, que hoje está conseguindo rápido, sim. Hoje em dia, não é para demorar o exame, não. O senhor falou 40 anos de idade. Essa é a regra geral ou eu preciso ficar atenta em algum outro critério e daí me antecipar com relação à idade, doutor? Em regra geral, a prevenção é acima dos 40 anos anualmente. Em pacientes que têm alto risco, que são as mulheres que têm história familiar, por exemplo, de primeiro grau, que seria mãe, irmã ou filha, devem fazer o exame antes dos 40 anos. Ultrassom de mamas acima dos 25 anos e mamografia 10 anos antes que o familiar teve a doença. Então, o ideal, pacientes com alto risco, que é o histórico familiar, devem procurar nós, mastologistas, para que a gente faça o rastreamento antes dos 40 anos. Maravilha. Doutor, para a gente encerrar, o autoexame, que é tão importante quanto ir à unidade de saúde, quanto fazer a mamografia, né? Como que a mulher pode fazer o próprio autoexame? Por que ele é tão importante nesse primeiro momento? É super importante. Há uns anos atrás, tiveram algumas campanhas para que não se fizessem o autoexame. Isso a gente não gosta, a gente prefere que faça o autoexame, porque a mulher que se toca, ela que se conhece, ela que vai notar algum nódulo diferente. Igual eu falei para você, Tati, antes dos 40 anos, também tem câncer de mamas. E muitas das vezes, as mulheres sentem um nódulo que, na minoria das vezes, é um câncer de mamas, mas que pode ser um câncer de mamas. Então, é com a mulher se tocando que ela vai sentir. Não tem como nós, médicos, ir na casa da mulher todos os meses para que ela faça o toque. Então, o ideal é que, pelo menos uma vez por mês, durante o banho, com a mão atrás da cabeça, a mulher faça o toque na mama, faça o toque na outra mama e, se tiver alguma alteração, nos procurar para que a gente possa fazer um diagnóstico. Não ter medo, Tati, o que eu sempre falo para as mulheres, não tenha medo de se tocar. Nem sempre um nódulo é um câncer de mamas. E se for um câncer de mamas, que se descubra no estágio mais precoce, no estágio mais inicial, que a chance de cura aumenta bastante. Maravilha, doutor. Muitíssimo obrigada. Adorei bater esse papo com o senhor. E sempre que quiser, é só chegar, porque a casa é sua. Obrigado, Tati. Obrigado, população. Obrigada, doutor. Foi um prazer, viu? Bom, a casa é sua, vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Fica por aí, viu?